Olá pessoal do Mojiplay que estamos assistindo, vamos conferir essa make arrasadora que eu vou fazer agora? Vamos pegar uma tonalidade para o marrom Fazer só o concavo Vou passar um pouquinho mais escuro também o marrom Para dar continuidade e esse sombreado no marrom mais claro Então a gente colocou um verde Bem brilhante e agora vou retocar o marrom novamente O marrom mais claro e o marrom mais escuro Só para dar um acabamento E agora a gente vai colocar um pouco de preto Para dar um destaque O preto é só para fazer o contorno aqui do concavo Agora vamos passar o iluminador Para dar um brilho E aí E aí E aí Então passando o rímel Já estamos quase finalizando o olho dela Aqui eu vou passar um pouco do lápis de olho preto só no canto E aí E aí E aí E aí E aí E aí tirar o pó e finalizar o rosto com o iluminador então a gente finalizou essa make maravilhosa pode levantar um pouco ficou linda então não deixa de seguir a gente no instagram twinsmakeup1 e alessandraclays uma boa semana a todos que estão nos assistindo no Moji Play e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí